Qual é o impacto da computação quântica que está para chegar na área de segurança da informação? A computação quântica, ela vem para resolver problemas que a computação clássica não resolveu até hoje. Que são problemas o quê? Quando a gente tem um número de variáveis, simulações muito grandes. Então a computação quântica vai resolver problemas que a gente gostaria que fossem resolvidos. Por exemplo, ela vai melhorar muito a análise de portfólio e simulação. Estamos testando, experimentando no setor financeiro também simulação para análise de risco, precificação de derivativos. O Bradesco está testando esses cenários e vamos começar agora também com a nossa área de economia a testar a previsão das variáveis macroeconômicas. Mas tem um problema que até hoje a computação clássica não resolveu, que era ótimo para a gente, que era a criptografia assimétrica. Então hoje um computador clássico não é capaz de quebrar essa chave. E essa chave a gente usa para tudo, para transação financeira, para certificado digital. E o computador quântico vai ser capaz de quebrar até 2030 a criptografia assimétrica. Então isso significa que cria um problema grande de vulnerabilidade, vamos colocar assim, para a segurança da informação. Como é que vai ser treinar as pessoas? Como é que é esse momento? Você disse que o Bradesco já está testando a computação quântica. Como é que vocês formaram uma equipe para testar a computação quântica? Então vamos lá. Depois eu te falo até como é que a gente está trabalhando para resolver o problema da criptografia pós-quântum. O profissional que trabalha com quântum não é um profissional pronto. É um profissional que tem que conhecer ciência da computação, tem que conhecer física. O computador quântico é baseado nos conceitos da física quântica. Então nós estamos pegando pessoas que têm esses diferentes perfis, treinando, eles estão experimentando com os computadores quânticos e estamos formando as equipes de acordo com o background de cada um. Trazendo pessoas de física, de engenharia, de computação, para formar esse time. Por quê? Porque quando o computador quântico tiver comercial, não vão ter pessoas no mercado. Então cada empresa tem que formar a sua própria equipe. E nós estamos fazendo isso justamente com a experimentação desses casos de uso e treinando nos conceitos, a utilizar. O computador quântico ainda está muito próximo do que era o computador clássico lá atrás. A pessoa tem que conhecer, a gente falava de linguagem de máquina. Então parte também do crescimento de maturidade da computação quântica é justamente o mercado ir desenvolvendo essas camadas de abstração que vão permitir um uso mais democrático da tecnologia sem você precisar ser uma pessoa tão especializada. E o impacto da quebra da criptografia? Então, 2030. Você imagina no Bradesco, no nosso parque, quantas coisas a gente tem lá que utilizam a criptografia assimétrica? Muita coisa. Então é quase um esforço que a gente teve no ano 2000 de mapear todos os sistemas, entender tudo lá que usava. A gente agora tem que fazer isso para a criptografia assimétrica. Então a gente está começando como? Um primeiro caso de uso. Vamos pegar o Open Finance, entender dentro do Open Finance tudo que utiliza a criptografia assimétrica, entender como a gente tem que construir os modelos de arquitetura e já deixar tudo pronto para quando saírem os algoritmos pós-quântum que só saem no ano que vem, a gente já consiga facilmente fazer a troca. Esse modelo e esse blueprint de arquitetura está sendo utilizado para tudo que a gente está levando para a cloud. Então, para construir as aplicações nativas em cloud, porque o novo já nasce no formato que tem que ser. E depois a gente vai usar essa mesma metodologia que estamos utilizando no Open Finance para varrer o legado inteiro e a gente está prontos para quando em 2030 o computador quântico conseguir quebrar isso, a gente já vai estar preparado. Nesse momento que estamos falando de inovações, computação quântica é uma inovação. E a gente tem um momento muito sério que são os ataques hackers que estão crescendo. Várias empresas no Brasil foram atacadas, muitas tiveram danos na reputação de sua marca. Como é que é para você, na área de segurança da informação, conseguir ir ao dia a dia, ao hard day com essas inovações? Todas as inovações, elas são utilizadas pelo lado positivo e também pelos hackers. Então, cloud é assim. Os hackers hoje utilizam cloud para fazer ataques de DDoS de massa, que antes era uma coisa muito cara. Imagina você comprar um monte de máquina. Eles agora usam um monte de cloud para fazerem isso. Inteligência artificial, que a gente usa para tantas coisas sensacionais. O Bradesco tem a BIA, que hoje é um concierge financeiro para o nosso cliente. A mesma inteligência artificial que a gente usa na BIA, nos nossos motores de crédito, para melhorar as recomendações de investimentos. A gente usa inteligência artificial para tudo. Mas também os hackers utilizam inteligência artificial para entender os nossos modelos de proteção. E eles estudam as soluções que nós utilizamos em segurança com inteligência artificial para entender o modelo e eles criarem um modelo melhor. Então, é uma guerra de IA contra IA. E a computação quântica vai ser igual. Então, sempre que surge alguma coisa nova, a gente tem que trabalhar... Trabalhamos para trazer a inovação com foco no nosso cliente. A área de segurança utiliza para se proteger, mas tem sempre uma turma que vai utilizar para atacar. Mas esse é o jogo. Hoje, os hackers, toda essa parte de cyber threat, é a terceira economia do mundo. Então, isso só vai continuar. E, em termos de segurança, o que eu entendo é que as empresas têm que se unir. Tem que todo mundo trabalhar junto. Não há competição. Não há competição entre os bancos. Nós trocamos informações o tempo todo em relação à segurança. Não há competição entre os governos. Segurança é um bem que a gente tem que trabalhar juntos para solucionar. E usar tudo, né?